Tá comendo que tá tudo bem contigo? Tá no PVPzinho de RPG de turno. Conhece esse jogo? Estamos aqui a enfrentar o Resolve. É um jogo gratuito pra você apanhar contra os P2W. O jogo é bom, só não pode tentar pegar o Rank máximo. O investimento não deixa. Deixa eu pensar aqui no que que eu faço. Tô com leve e penso que eu vou falecer aqui ao atacar. Vamos ver o que acontece. Até que eu tanquei, até que eu tanquei aqui. Parou, né? Parou. Para, cara. Vamos lá. De-Inconnation! Piranion Rose. Pegue-me-o! Agora... Vanessa. Nenhum. O que é o jogo de uma vez? O que é o jogo de um jogo de grande? É o jogo de um jogo de uma vez? Apenas o jogo de uma vez. O jogo de uma vez. Vem lá. Eu tenho um jogo de uma vez. Eu tenho uma vez. Eu tenho uma vez. O PVE é legal, aí o PVP dá uma sofrida, mas dá pra brincar também. O Prisci, o novo personagem não dá pra ter uma noção, porque nem habilidade ele tem no desenho, praticamente. É muito tosco. A única coisa que ele tem é que ele fica partido e pega pra aqui mesmo. Vamos lá, o Deputero tá todo buffado, botando queimadura em todo mundo. Ficou ali o meu Tanato. A gente já vai usar aqui o Lune já, de DPS, pra gente ver o que vai acontecer, hein. Nossa, uma questão de ataque em área. O Potelini já vai falecer também. Vamos acertar aqui Um abafo que já não vai tancar tanto Nossa, se o meu O Tanaf não vai tancar, mas se ele tancar Vai dar tudo certinho Mas isso que eu gosto de te perseguir né O Deficiado de Ibiza Vamos dar a vada aqui pra atacar sangramento O nosso bloco Obrigado pelo subizinho aí Luan, seja bem-vindo Do que você acha que ele vai ser capaz em príncipe? Tem alguma expectativa? O Tanaf acho que vai aparecer pelo sangramento Às vezes não né Ah, e agora vai curar tudo Beleza Acho que o Shiryu vai adorar lenda hein Tem Regulus na primeira vez que eu não penso não Deve ter um milhar de Regulus que tem aí né Infelizmente a Atena vai executar ali ó Que legal Ah, que legal Ah, que legal Atena vai ser um milhar de Regulus no superiço Que legal Que legal e e aí e aí e aí e aí e aí e como é só que uma dor e ali e gente E aí o que é o 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